Gente, eu só via isso na internet Eu tô vendo um vídeo do passado Vai, filha Vai, mostra que mamãe selou Vai, mostra que mamãe selou Tchau 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 E aí E aí Ela parece tão fria Mas ela não Sabina Olá E aí A 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 O que é isso? Não, não, não O que é isso? 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 Adiós 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 Sorry, sorry. That was rehearsal. Sorry, Max. Sorry, Max. That was... Yeah. Ok. Ok, vamos lá. Come on. Yeah. Oh! Yeah! Let's go, Sabina! Yay! Day one! Day one! Hi, guys. How are you? So, I just took a shower. I was a whole day at the pool, as you can see. I'm a little bit red, but wait for it. Look at me. Hey! So. And while guys jump in, pull in. I'm going to find my baby off the dinner card. Maui got down. We're loving you and put it together. It's right. I'mстановdown. Oh, boy. Obrigado.